É, vai, água pra la seca, com o mundo empatia en la discoteca Vai, vai, água pra la seca, com o mundo empatia en la discoteca É, vai, 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 vai Vai começar a rave bagaceira, menino! Olha, mas hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de calmeada Balançar a raba, dia de fazer esteira E chama todos com cadim pra fazer a putaria Hoje é reggae e piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o livro e beijar, fazer o amor Bota o DJ pra tocar Ô meu DJ, meu DJ Vai menina É o M.A.L. 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 Vai gravando Wesley C2 Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Olha, mas hoje é dia de calmeada De balançar a raba, dia de fazer esteira Chama todos com cadim pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o livro e beijar, fazer o dia Bota o DJ pra tocar Toca meu DJ Toca esse piseiro por favor Filipe na produção e Duduzi nas teclas Pega seu cantor e vem da pisadinha Tanto junto Alô, Marquinhos Lima Você é hit, papai